Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu deixei salvo esse comentário aqui no meu computador e resolvi fazer exatamente esse vídeo, eu sei que vários de vocês já pediram esse vídeo especificamente, mas o comentário que eu printei só veio aqui, foi esse do Victor Ullmann, então aqui está o vídeo com jogadores que nunca fizeram um Triple Double na NBA. Eu decidi escolher 10 jogadores que nunca conseguiram um Triple Double e eu dividi eles em dois grupos, primeiro eu selecionei 5 jogadores já aposentados que nunca conseguiram um Triple Double e depois eu selecionei mais 5 jogadores em atividade que ainda não conseguiram um Triple Double. Então vamos começar com aquele que sem dúvidas é o jogador mais importante da história da NBA, dentre os que não tem um Triple Double, Moses Malone, 3x MVP, campeão, MVP das finais, 13x um All-Star, ele era uma máquina de Double Double ao longo da carreira, então o grande desafio para ele era conseguir 10 assistências ou 10 tocos para tentar o Triple Double. O máximo que ele conseguiu de assistências foram 7 em um jogo, os jogos em que ele chegou mais próximo, um de 21 pontos, 10 rebotes e 7 assistências e também um jogo de 18 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Já o recorde de tocos do Moses Malone foram 9, nesse jogo ele quase chegou lá, 28 pontos, 16 rebotes e 9 tocos. O segundo maior jogador da história da NBA a nunca conseguir um Triple Double é Dominic Wilkins, 7x All-NBA e 9x um All-Star, embora não fosse uma máquina de Double Double que nem o Moses Malone, ele alcançou os 10 rebotes 204 vezes na carreira, então bastaria conseguir 10 assistências em algum desses 204 jogos, porém ele só conseguiu 10 assistências uma vez na carreira e nesse jogo ele conseguiu apenas 4 rebotes, acabou com 36 pontos, 4 rebotes e 10 assistências. A vez em que ele chegou mais perto de um Triple Double foi com 9 assistências, ele acabou com 27 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Quem também nunca conseguiu um Triple Double foi o 4x campeão e 2x All-Star Manu Ginobili, embora tenha inúmeras vezes passado tanto dos 10 rebotes quanto das 10 assistências. Seu recorde de rebotes são 15 e ele alcançou os 10 rebotes 14 vezes na carreira, porém desses 14 jogos, o mais perto de um Triple Double foram um jogo de 18 pontos, 11 rebotes e 8 assistências E outro de 17 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. O recorde de assistências do Ginobili também são 15 e ele alcançou 10 assistências 21 vezes na carreira. O mais perto de um Triple Double foi um jogo de 14 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, faltando apenas um rebote. Nesse jogo os Spurs venciam com certa facilidade e o Manu Ginobili ia sair do jogo para descansar. O Greg Popovich perguntou se ele queria continuar no jogo para tentar conseguir esse rebote que faltava para um Triple Double e o Ginobili respondeu um... Né, não precisa não. Que homem, hein? Tá aí um cara que não se importa com as estatísticas. A quarta lenda aposentada da NBA que nunca conseguiu um Triple Double é Arvida Sabones, pai do atual jogador do Indiana Pacers, Domanta Sabones. O Sabones pai foi draftado em 86 e só foi estrear na NBA em 95, 9 anos depois, após uma carreira muito vitoriosa pela Europa. Os pontos e os rebotes não eram um problema, pois ele alcançava um Double Double quase sempre e ele é um dos melhores pivôs passadores da história do basquete. Então era de se esperar que ele tivesse um jogo que seja com 10 assistências. Porém, seu recorde de assistências na NBA são 9. Ele acabou o jogo com 16 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Ele também tem um jogo de 23 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. E outro jogo com 12 pontos, 16 rebotes e 8 assistências. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando vi isso, eu achava que o Arvida Sabones já tinha conseguido um Triple Double na NBA. Porém, tem dois fatores que eu acho que fizeram com que ele não conseguisse um Triple Double em sua carreira na NBA. O primeiro é que ele só foi estrear na NBA com 31 anos de idade. Se ele tivesse estreado na NBA mais jovem, com certeza ele teria conseguido um Triple Double. Segundo, o pace, o ritmo do jogo, era muito mais lento na época que ele jogou na NBA. Menos postes de bola, menos chances de conseguir as estatísticas, muito por isso ele não conseguiu as 10 assistências. Se fosse num ritmo mais acelerado como o da NBA atual, por exemplo, com certeza ele teria vários jogos com 10 assistências. Por fim, o quinto jogador aposentado que eu queria falar é o Monty Ellis. Ele não é uma lenda da NBA, mas é um cara que ficou sempre no quase. Quase foi um All-Star algumas vezes e quase conseguiu um Triple Double várias vezes também. O recorde de rebotes dele é 12. Ele tem 9 jogos com mais de 10 rebotes. E o recorde de assistências dele é 17. Ele tem 43 jogos com mais de 10 assistências. Mas ele nunca conseguiu no mesmo jogo, os 10 rebotes e as 10 assistências, os jogos que ele chegou mais perto. Um de 27 pontos, 8 rebotes e 17 assistências. Um de 17 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Um de 42 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Nesse ele jogou muito. E outro de 18 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Bom, esses foram 5 jogadores já aposentados que eu selecionei que nunca conseguiram um Triple Double. Então agora 5 jogadores em atividade na NBA que ainda não conseguiram um Triple Double. O primeiro é Kawhi Leonard, que tem título, tem Finals MVP, tem 3 All-Star Games e que é um dos free agents mais cobiçados na próxima janela. Mas, incrivelmente, ele nunca conseguiu mais do que 7 assistências. Ele tem um jogo de 20 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Outro jogo de 26 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. E outro jogo de 23 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Ficamos no aguardo do primeiro Triple Double de Kawhi Leonard, se até o Demar DeRozan conseguiu, 1 com 10 assistências ele vai conseguir. O segundo é o Klay Thompson, 3 vezes campeão, 5 vezes All-Star e 2 vezes nos All-NBA Teams. Ele já alcançou 10 rebotes 5 vezes, em 4 delas ele cravou 10 e em 1, absurdamente, em um jogo de playoffs, chegou a 14 rebotes. Mas, nas assistências, ele nunca passou de 8 em um jogo. No seu jogo mais próximo de um Triple Double, que nem é tão próximo assim, ele acabou com 24 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Outro atual jogador que nunca conseguiu um Triple Double é o 5 vezes All-NBA e 7 vezes All-Star, Lamarcus Aldridge. Pontos e rebotes nunca foram um problema, então a questão para ele eram as assistências. Porém, ele nunca conseguiu mais do que 8. Os jogos que ele chegou mais perto foram um de 31 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, e outro de 22 pontos, 12 rebotes e também 7 assistências. Ele também tem um jogo com 7 tocos, que ele terminou, então, a 3 tocos de um Triple Double, 18 pontos, 13 rebotes e 7 tocos. O quarto atual é Damian Lillard, com seus 3 All-NBA e 4 All-Star Games. Para minha surpresa, ele nunca conseguiu um Triple Double na carreira. Pontos e assistências nunca foram um problema, rebotes ele chegou a 10 em 8 oportunidades, incluindo uma de 18 rebotes. Ironicamente, nesse jogo, ele não conseguiu nem 10 pontos e nem 10 assistências, e acabou com 5 pontos, 18 rebotes e 4 assistências. Estatística bizarra. Com isso, o jogo que ele chegou mais próximo de um Triple Double foi um de 34 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Quase, quase para o Damian Lillard. Por fim, Andrew Drummond, duas vezes All-Star e uma vez um All-NBA Team. Ele é um Double Double ambulante, então precisaria chegar a 10 assistências pelo menos uma vez. Não chegou, o recorde dele são 8 assistências. Ele tem um jogo de 12 pontos, 19 rebotes e 8 assistências. E outro jogo de 14 pontos, 21 rebotes e também 8 assistências. Nos tocos, ele chegou a 7 em um jogo. Ele acabou esse jogo com 9 pontos, 12 rebotes e 7 tocos. E para acabar, um bônus. Um 11º jogador que eu tinha certeza que nunca tinha conseguido um Triple Double e eu estava certo. Andrew Wiggins se destaca por um grande volume de arremessos e mais nada. Ele nunca chegou a 10 assistências. O máximo dele foram 9. E o jogo que ele chegou mais perto de um Triple Double, ele terminou com 23 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. E esses são 10 jogadores, na verdade 11 jogadores com o meu bônus, que nunca conseguiram um Triple Double na história da NBA. Desses 6 jogadores em atividade que eu falei, quem que vocês acham que é o próximo a conseguir um Triple Double? Meu palpite é o Damian Lillard. Ele já chegou perto algumas vezes e está jogando muito bem. Acredito que logo mais ele deva conseguir seu primeiro Triple Double na NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. Obrigado por sempre me acompanharem por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até lá.